Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos repilicar? Hoje a gente vai contar a história do Contador do Tempo. Vamos até lá, Zeb? E ele é um vulcão Contador do Tempo de um jeitinho só dele. Ele não avisa as horas, segundos, essas coisas. Ele avisa que tá na hora de brincar. E de voar. E é o Guido Ancião que cuida do tempo. Quer ver como ele faz? Ele tem poderes que fazem o vulcão funcionar. E até cria um céu de nuvens de algodão doce. Hum, delícia! O mundo Ripilic é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar tudinho pra vocês, combinado? Tchau! Tchau! Tchau!